Pessoal, questão número 3 é uma questão que eu já falei na sala sobre o Google E a boa notícia, acabei de comprar uma mesa digitalizadora entre um exercício e outro Por isso que eu parei Comprou bem baratinha, lagabunda, de 200 reais Mas vamos ver, porque vai ficar melhor que essa caneta, tô de horrorosa Vamos ver Será que a metade de um Google é 5x10,99? Vejo